Toda história tem um início, uma origem, que se movimenta de forma calma e que com o passar do tempo se desenvolve, se acelera. Notamos essa transição ao olhar a nossa volta, observando o ritmo acelerado da vida urbana que se contrasta com a tranquilidade de estar com a família. É quase como um mar, que ora está mais calmo, ora está mais agitado. E foi inspirado nas variações rítmicas da nossa vida, que trazemos a torres não um, mas dois empreendimentos. O local escolhido, o melhor ponto da Avenida Benjamin Constant, que possui a praticidade de ter diversos comércios e serviços em suas redondezas. Está a minutos da calmaria da praia e abriga um dos mais belos cartões postais da cidade, as Quatro Praças. Um bairro que traduz de forma singular os diversos movimentos da nossa vida. Uma vida onde inícios são lembranças especiais que guardamos com carinho. Por isso, damos vida à origem para seu novo ponto de partida em torres. Um novo empreendimento com a qualidade construtiva R-Dimer. Sua arquitetura amadeirada une a sensação de aconchego, sem deixar de lado a elegância. Em sua fachada, brises verticais do chão ao teto trazem um efeito único. Com apartamentos de dois dormitórios, com uma ou duas suítes. Suas áreas comuns te fazem sentir livre, sem deixar de lado a privacidade e segurança de um lar. Mas da mesma forma que amamos inícios, adoramos evoluções. E o movimento da vida urbana foi a nossa principal fonte de inspiração, para trazer o Urban a Torres. Um empreendimento que agrega conforto e praticidade ao dinamismo da vida urbana. Assim, as linhas retas de sua fachada casam perfeitamente com as palmeiras em seu paisagismo, onde o urbano e a natureza tornam-se um só. São apartamentos de dois ou três dormitórios, com áreas comuns que trazem a personificação de viver boas experiências. Origem e Urban. Toda jornada tem um ponto de partida que se movimenta de forma única. R-Dimer. Viva Torres nas melhores localizações.